Quem é que não gosta de fazer as malas e sair por aí conhecendo novos lugares, novas culturas ou simplesmente descansar? A Lara é dessas. No passaporte, carimbos para vários países do mundo. Na memória, lembranças e muitas fotos carregadas de histórias. Nos últimos 10 anos, se tornou uma tradição para a Lara fazer uma viagem internacional na companhia de amigas para visitar vinícolas em diferentes países uma vez por ano. Mas pela primeira vez, elas precisaram mudar os planos. Desistiram da ideia quando viram o preço da viagem ficar três vezes mais caro. O primeiro susto foram as passagens aéreas, que realmente alguns destinos chegaram a quatro vezes o valor que nós havíamos cotado antes da pandemia. Os próprios hotéis, o que a gente percebe é a limitação que ainda existe fora do Brasil, tanto da própria operação, a ausência de quadros de funcionários, a redução da ocupação. Isso acabou interferindo bastante. Dados do IBGE apontam queda no número de viagens feitas por famílias goianas em 2021. Dos 2,4 milhões de domicílios em Goiás, apenas 325 mil, ou 13,5%, tiveram pelo menos um morador que fez alguma viagem. Uma queda de quase 6% em relação ao ano anterior. O principal motivo para não viajar foi o financeiro. Mais de 30% das famílias não tinham dinheiro para viajar. Quem viajou foi para visitar parentes e amigos, para fazer algum tratamento médico ou consulta e, em último lugar, o lazer. O supervisor de informações do IBGE em Goiás explica que a pandemia foi a grande causadora desse impacto. Em 2021, nós tivemos o menor rendimento mensal da série histórica. O Goiás chegou a atingir 2.101 reais contra 2.404 de 2014, onde era o nosso pico. Então, foi o menor rendimento que nós tivemos de toda a série histórica, evidenciando o fato da pandemia realmente ter afetado a questão dos rendimentos das famílias aqui no estado. As agências de viagens também sentiram o impacto negativo da queda nas vendas e admitem que os preços das viagens subiram de forma vertiginosa. Para recuperar o fôlego, a saída é tentar baixar as margens de lucro. Conversamos com os nossos parceiros, fortalecemos essa união e explicamos que a gente tem que passar juntos nesse momento. E os clientes estão entendendo. Eles estão procurando os pacotes, vários clientes estão planejando com antecedência. Então, se planejar com antecedência, é a melhor opção. Se você quer viajar a final de ano, nessas férias agora para frente, feriados, o momento é agora. A Magna é professora e diz que foi impossível pagar pelos altos preços de passagens e hospedagens. Optou por curtir as férias por aqui mesmo. Para não perder as férias, nós vamos ficar aqui dentro do estado mesmo, fazendo pequenos passeios. E quem sabe em janeiro a gente consegue, se os preços das passagens e hospedagens baixarem, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos curtir as férias do jeito que der mesmo. Então, vamos lá.